Olá, pessoal! Boa noite, tudo bem? Gente, eu estava muito ansiosa para vir mostrar esse tapete aqui para vocês. Esse tapete aqui, gente, ele tem uma história. Vou contar aqui bem rapidinho para vocês. Olha que lindo que ficou o meu tapete. Esse tapete, ó, eu vou contar a história mostrando ele, tá? Não vou mostrar ele hoje. Esse tapete aqui, gente, é o seguinte. Eu vou mostrar um que está no chão ali para vocês antes de eu contar a história. Ó, esse tapetinho aqui, ele tem uns 30 anos quase. É que eu tenho vários tapetes, né, gente? Então, eu vou colocando um, ele não fica usando muito. Então, por isso que duram os tapetes para mim. Esse tapetinho aqui, eu, minha sogra, que me ajudou a fazer ele. Essa parte do meio dele aqui, ó, deixa eu mostrar no vermelho para vocês. Essa parte vermelha dele aqui, gente, ó, eu não conseguia entender mais de jeito nenhum para fazer ele. Sabe? Não conseguia mesmo. Faz muito tempo que eu estava tentando fazer ele. E eu pedi para dois professores fazerem para mim a videoaula, né? Para eles fazerem o tapete e tal. Só que, até agora, não fizeram. E eu estava com muita pressa de fazer esse tapete, porque eu queria presentear uma pessoa muito especial para mim. Esse tapete aqui, gente, a minha sogra, ela que me ensinou a fazer ele. Só que essa parte do meio aqui, eu nunca conseguia fazer. Então, quando eu ia fazer esse modelo aqui, ela que fazia essa parte aqui para mim, ó. Essa parte aqui, ela que fazia. Até aqui, essa parte aqui. O resto, eu que fazia. Então, eu tinha vários dele. Acho que eu tenho dois pequenininhos ainda. E ela que fazia, porque eu não conseguia, eu não entendia. Então, e o meio dele, gente, é facinho. É quase igual aquele do... Do abacaxi, né? Que a gente faz lá do... Do... Como é que fala? Da corujinha. Aí, eu olhando muito, olhei bem para ele. Daí, mandei a foto para a minha irmã. Da minha irmã fez lá um mais ou menos. Aí, falou mais ou menos para mim como que era. Mas, mesmo assim, eu não entendia. Daí, hoje, eu falei assim, não. Eu vou conseguir. Eu não sou... Né? Eu sou inteligente. Como que eu não vou conseguir fazer um tapete? Aí, gente, eu consegui, graças a Deus. E ficou tão lindo, mas tão lindo. Estou apaixonada por ele. Eu vou medir aqui para vocês verem quanto que ele mede, tá? Mas, ficou muito lindo, gente. Pessoalmente, mais lindo ainda. E eu quero presentear a minha sogra com ele. Sabe como que esse tapete vai chamar? Tapete Helena, que é o nome da minha sogra. Então, é... É uma homenagem que eu vou fazer. Para a minha sogra. É... Fazendo um tapete com o nome dela. E eu quero fazer mais outros modelos. Quero fazer o videoaula para vocês também. Para vocês fazerem também. Porque ele é muito lindo, gente. Muito lindo. Então, tá aqui. Eu vou pôr ele no chão para vocês verem. Como que ele ficou no chão. E vou medir também. Gente, ele ficou medindo 67 centímetros. Tá? Ficou um tamanho bom. Nossa, eu amei, gente. Amei. Sabe o que é amar? Um tapete. Ficou muito lindo. Quero fazer mais dele. Então, quem gostou aí, deixa o seu joinha. Tá? Comenta aí o que você achou do meu tapete. Eu amei, gente. Particularmente, eu amei, amei. Ó, beijos para todos. Fiquem com Deus. Ah, gente. Queria falar mais uma coisinha para vocês. Quem me ensinou a fazer tapete redondo, o tapete foi minha sogra. Quando eu casei, eu sabia fazer crochê, sabia fazer blusa, cachecol. Mas eu não sabia. Eu tinha muita curiosidade para saber como que um tapete ficava redondo. Aí, quando eu casei, a minha sogra me ensinou a fazer toalhinha. Eu passava a noite, claro, fazendo toalhinha, fazendo várias coisas. Aí, o tapete eu fazia. Ela tinha... Nossa, ela ficava tão orgulhosa quando ela chegava na minha casa. E via eu com tapete, assim, usando, né? Que ela me ensinou a fazer. Hoje, gente, a minha sogra, ela não faz mais crochê, né? Ela não consegue mais, né? Ela tem assim, né? Fazer um tapete, assim, tal. Então, por isso que eu fiz e vou, né? Sempre fazer, não deixar acabar em homenagem a ela. Então, ó, vocês viram que esse ficou grande? Aqui, lá, ficou menor, né? Ele é menor. Mas, naquela época, eu não sabia nem fazer, gente. Eu fazia o... Pra vocês terem ideia, olha como que ele é aqui, ó. Olha o detalhe dele aqui. Olha o detalhe dele aqui, assim, ó. Olha o detalhe desse aqui, como que era, ó. Olha aqui. Entendeu? Como que era? Então, era bem diferente. Olha aqui como que era, ó. Não era os pontinhos em cima, assim. Então, hoje a gente usa perfeição, né, gente? Tenta usar, né? Eu deixei até o biquinho, ó. Igual ela me ensinou a fazer, ó. Então, é isso aqui. Espero que vocês tenham gostado, viu, gente? Beijos pra todos. Fiquem com Deus.